Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu presente que eu ganhei do meu marido do Dia Internacional da Mulher. Olha, ontem à tarde eu recebi lá no meu escritório os correios e eu não esperava que já chegasse, mas entregaram ontem. Ele me deu de presente essa paleta da Sigma, a Flair, e ela é linda, eu estou apaixonada, menina. Eu vim mostrar pra vocês mais ou menos como ela é. Ela é grandona, ela é uma das paletas mais coloridas da linha da Sigma, que são S mais duas. Ela vem com essa capa, tipo capa protetora. Aí aqui é a paleta das sombras. Aí você abre. Ela é tipo um azul guizinho embutido. Aí tem um espelho, o espelhinho, e as sombras. São oito sombras, e vem com esse plásticozinho protetor aqui. E o legal dessa paleta é que ela vem com um pincel dois em um, que já é uma economia muito grande. O pincel é assim. Assim. E nessa paleta, na Flair, vem o pincel E55 desse lado, e o E40 desse lado. Esse aqui é de esfumar, só que ele é um pincel mais fofinho. E esse aqui é mais denso de aplicar sombra na pálpebra. Bem, meninas, as cores são lindas, super pigmentadas. E quando você compra na Sigma, acima de 30 dólares, eles mandam um presente. O que eu ganhei veio aqui dentro, o pincel, nessa embalagemzinha, gente, que você ganhou um gift. E eu ganhei um pincel de esfumar sendo mais denso. Denso da Sigma, também, E25. Ele é pequenininho, tipo pincel pra viagem. E é ótimo pra você usar pra esfumar. Eu vou aproximar um pouco pra mostrar pra vocês a sombra de pertinho. Olha. São lindas. Eu vou mostrar pra vocês como elas são a velutadas, tá vendo? Olha. Passa bem pouquinho, já sai um monte no dedo. Ela é mais cores roxa, clarinha e um marrom. Dá pra fazer combinações perfeitas. São lindas as sombras. E eu super indico. Eu estou louca, apaixonada por a Dare e a Body, que são outras linhas de sombras da Sigma. E eu super indico. No blog www.pingrumafest, eu vou deixar pra vocês os links, se vocês estiverem interessados em fazer a compra. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o presente do meu marido, dia internacional, a mulher. E é isso. Um beijo. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Dê um joinha aqui no vídeo. E eu vou colocar mais fotos dessa paleta lá no blog pra vocês, tá bom? Tchau, gente.